O curso de Especialização em Engenharia da Segurança do Trabalho está com inscrições abertas no Campo de Goiabeiras. As vagas são voltadas para pessoas que já tenham graduação em qualquer curso de Engenharia ou Arquitetura. A primeira fase de inscrições vai até o dia 13 de fevereiro e todas as informações você encontra no site engenhariaambiental.ufs.br. E está aberta a exposição Astronomia na Arte Rupestre em Minas Gerais. A exposição está localizada no Planetário de Vitória, no Campos da UFIS, em Goiabeiras. A entrada é gratuita e as visitas podem ser realizadas de 15 às 20 horas, em todos os dias úteis até 17 de março. Mais informações você encontra no portal planetarodevitória.ufs.br. E o projeto de extensão Carreiras Contemporâneas e Justiça Social está com inscrições abertas para as oficinas de orientação profissional. Os atendimentos são voltados para estudantes que queiram mudar de curso ou que tenham dúvidas sobre a carreira. As inscrições vão até o dia 11 de fevereiro. Para saber mais sobre essa oportunidade, é só acessar arroba carreiras contemporâneas no Instagram. Até a próxima!